Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar Steelcraft Monster. Depois da nossa, digamos, eu não diria azarada, mas curta passagem pelo agrarianos gais, FTB de volta ao canal e, melhor que isso pessoal, não é só de volta ao canal, mas servidor. É verdade, o nosso servidor de Steelcraft Monster, iremos lhe chamar assim, arrancou ontem, acho eu, pelo menos eu arranquei ontem e ainda não fiz nada. Isto é basicamente só a apresentação. A coisa que eu fiz foi aqui o nosso banner, o nosso estandarte, para identificar aqui a nossa ilha. O spawn fica, vocês podem ver ali, os 200 blocos dali, depois está ali o Psycho e o Rodas, estava ali umas vacas, que eram as vacas do Kid, porque foi ele que me disse aqui as vacas. Temos aqui umas crops, este é o Essence, temos aqui uns Cucumbers, ou seja, é como quem diz uns pepinos, pepinos, se alguém gosta de pepinos. Temos milho, temos aqui uns tomates e tal, que aliás é com os tomates que a gente tem estado a alimentar. Mas pronto, deixe-me por isto aqui e já vamos lá. O que é que nós temos? O que é que nós temos? Bem, o que é que nós temos? Nós temos um Modpack com 184 mods. Modpack Monster com 184 mods, quer dizer que vamos ter mesmo bué, bué, bué para fazer, bué das ceras para trabalhar. Vai ser muito louco, eu estou mesmo com bué da esperança que isto corra bem, ok? Ainda estamos aqui nos primeiros dias. Como vocês podem ver, ainda não fiz nada, quer dizer, fiz um Iron Chest, estou ali uns barrels e a gente já lá vai ver o que é que é. Isto é o que nós temos para já, que não é nada especial. Para quem joga FTP, vocês já viram a saber que isto não é mesmo nada, nada, nada. Um bocado Obsidian, um bocado Redstone, um bocado Lápis, essa Lápis e esse Redstone vão desaparecer assim muito rapidamente, 19 diamantes each, os colos cristais e pronto, umas copos itens e temos aqui uns barris, vou já mostrar aqui uns barris. Nós, entretanto, vamos do Better Barrel, este é do mod Java, o Java Just Another Best Barrel Attempt, qualquer coisa desse género. Mas nós depois vamos dar uma vista de olhos nestes mods mais aprofundadamente nos vídeos futuros. Mas pronto, temos aqui uns barrels aqui para o Cobblestone, para a terra e para a gravel. Temos aqui os outros tipos de Cobblestone da Geostrata. E aqui em baixo, temos um buraco, temos um buraco, um buraco. Vamos lá ver o que é que se passa no buraco. Pessoal, mesmo fixe, feed the beast. E, por acaso, nós estamos a jogar muito mal. É gravar e estamos ali nos 30 FPS, está bloqueado nos 30 FPS. Quando nós estou gravado, normalmente estou aqui nos 70 FPS, mais coisa, menos coisa, por isso não é muito mal. Onde é que ele anda? Turtle, turtle, onde é que andas? Se calhar, vou aí para cima. Se calhar, esperem que eu acho que eu não devia estar aqui. Isto não devia estar assim. Porque aqui está assim. Recipe mod. Desculpa, não, pessoal, mas ele normalmente quando faz a atualização do client, mete-me em creative, ok? Mas eu não uso creative aqui no server. Eu queria-vos mostrar a tartaruga, porque nós temos uma mining turtle. Yeah, tartaruga. Olá, onde é que andas? Onde é que eu terei deixado a tartaruga? Que é estranho, se ela não está aqui... Se calhar até está. Não. Se calhar até está. Se calhar até desconectei. Não. Hum. Estranho. Estranho. Estranho ela não estar aqui. Hum, tartaruga. Onde é que será? Não está aqui no inventário, não. Não. Não está aqui no inventário. Mas também não faço a mesma ideia onde é que ela possa estar. Eu sei que eu tinha tirado daqui, antes de ir embora, antes de sair do server, que eu tive que sair do server para fazer tantas outras coisas. Uma vez que eu existi, foi agora há poucos minutos. Mas não sei onde é que eu pus. Ah, já sei onde é que eu pus. Espera. Está ali do outro lado. Ok. Ok. A minha cabeça já não dava mais. Puse-a aqui a fazer este, este tunelzito, que ela entretanto já terá feito. Há ali o dano. Dano. Não sei se está dando, se não está. Temos aqui um cobblestone, nada de especial. Ok. E o que é que nós estamos a fazer aqui com a nossa tartaruga? Pessoal, tartaruga, mining turtle, coisa básica de se fazer. Aliás, ia ser a primeira coisa que vocês iam fazer era uma mining turtle. Então, manda-me lá a receita da mining turtle. Não mudeis a receita da dart. Hello. Recipe. Recipe. Não. Aparei aqui o coisa do simples que eu escrevi, possivelmente. Espera aí. Por aqui, o naive med. E agora, my god. My god. Vai lá, não me faças isto. Eu estou a gravar um vídeo. Opa, fogo. Já estou a atrofiar. Escape. Agora aqui. Agora recipe. Não, não dá recipe. Não faz mal. A gente vai aqui. Turtle. Tartaruga. E agora vamos esperar que ele pense. E vamos chegar aqui. Farming. Mining turtle. Pronto. É uma turtle com um diamond pickaxe. E tem mesmo que ser diamond pickaxe aqui neste modpack. Não serve. Não serve os outros pickaxes. Um iron, um chest e um computer. E o computer é só stone. Está aqui esta da Geostrata porque tem o mesmo código. O dano é que é diferente. Estão a ver? 7, 7, 6, 14. Glassman e redstone. Pronto. E fazemos aqui a nossa mining turtle. E o que é que nós estamos a fazer aqui com a nossa mining turtle? Estou a fazer isto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais aqui. Depois a gente vai por aqui. Hum, isto não é cobblestone o suficiente. A gente vai fazer aqui uns extras de cobblestone, acho eu. Apenhar aqui um bocado de cobblestone, aquilo não me interessa, mas também vem. Eu ainda não puse a apanhar muitos minérios. Os túneis ainda estão cheios de cenas para apanhar. Porque no próximo episódio nós vamos trabalhar um bocado com o Tinkers Construct. E vamos fazer as nossas ferramentas. E depois aí é que vai valer a pena vir aqui apanhar as cenas. Pocket Hole, um programazinho de boida simples, feito pelo Hypnotized, ok? Que eu fui buscar e é muito fixe, muito bom, é simples. Ela, eu já editei o programa, por isso ela já está a fazer só aquilo que eu quero que ela faça. Ela agora neste momento está a fazer uma leitura do espaço. E agora vai fazer um buraco. E vai fazer um buraco. Vai dar. E vai fazer o que agora? Aham, vai-se virar. Vamos pôr aqui já um bocado de cobblestone. Deixa só ela voltar. Olha, o Craftman vai-se embora. Já agora quem está aqui é o Chaos, o Craftman, o Conquilhas e o Kid. Mas também está por aí o NTM, o Skull, claro. O Psycho. Boa dia, pessoal. Seja como for, os canais vão estar na descrição. Eu não sei se eles vão gravar todos, se não vão gravar todos. Mas pronto. Vou até o Silicraft. Tu estás num Silicraft amigo. Tu estás num Silicraft amigo. Pronto. Aquilo que a Tarturaga faz é, ela vai avançando e depois faz estes holes, ok? Que era o que eu faria se estivesse a fazer um strip mining normal. E depois nós é só virmos aqui aos buracos. Ver... Vamos deixar esta aqui a trabalhar agora. Ver o que é que... O que é que é para nós apanharmos. Vou tentar dar aqui um exemplo. Tentar dar aqui... Oh! Dar aqui um exemplo. Eu não pus o cronómetro a funcionar. Pronto. Estão a ver. Aqui temos aqui Coal. Temos aquele Tin ali de lado. Aquilo também é Tin. Podemos ir lá apanhá-lo. Aqui não temos nada. Aqui temos mais Coal. Aqui, por exemplo, temos aqui Ouro. Temos aqui. Apanhamos aqui o Ouro. Opa! Mais? Não. Não há mais Ouro. Aqui não temos nada. Depois vem aqui... Ok, temos aqui um Black... Um Dark Iron. Dark Iron Hore. E... Apanhamos aqui o Dark Iron. Temos aqui uma tocha. E pronto. E passamos para o próximo. E fazer isso em todos. Mas como vos disse... Ainda não estive a apanhar muita coisa. A não ser aquilo que... Que tem sido necessário para... Começar a trabalhar, não é? E não. Isto não são diamantes. Isto é Cadmian Reactor Factor. E, entretanto, eu guardo estas coisas aqui em cima. Agora, que modos é que estão aqui instalados, pessoal? Não é aqui. Aqui. Já vi aqui. E temos... Mods. Buildcraft. Advanced Genetics. Nós vamos trabalhar com Advanced Genetics. Que é um mod que eu adoro. Acho muito fixe. O Agriculture também é muito fixe. Another One Bites in the Dice. Ainda não sei o que é que é. Play of Energetics, claro. O Buildcraft. Ui, ui. Mods. O Buildcraft. Ui, mods. Isto é uma loucura. Me mexer com este aí. É uma loucura. O Buildcraft já toda a gente conhece. Backpack. Better Storage. Bibliocraft. Bibliocraft quer fazer umas cenas aí também. Biomes Opt Plenty. Mas eu acho que o Biomes Opt Plenty não está... Não está a funcionar. Fusamos a funcionar o outro. O Better Generation. Big Reactors. Que é para que construímos o nosso reator. O Chicken Chunks. Não é? Para fazer os chunk loaders. Não sei quanto. O Computer Craft. Que é as tartarugas. Engineers Toolbox. Expanded Extrabiz. O Java. Logistic Pipes. O Mimicry. Natura. Nether Ores. São 184... 184 mods. Neste modpack. Para mim é brutal. Brutalíssimo. A ver se a gente não cai ali abaixo. Oi. Oi. Tortaruga continua ali a trabalhar. A gente vem vindo aqui e vai fazendo aqui um poke aqui nos olhos. Por isso é que o programa se chama poke hole. Aquilo deve ser tino ou então cádimo ou coisa de james. Não deve ser nada de interessante. O programa se chama-se mesmo poke hole. Porque isto são buracos onde a gente faz uns poucos. Então a gente dá uma vista de olhos a ver se tem alguma coisa de interessante. Se não tiver nada de interessante não vale a pena estarmos a esburacar e a gastar a duração da nossa picareta. E mais fixe. Ela vai pôr as tochas sozinha. Ela põe as tochas por ela. O que é muito fixe. E bem pessoal. Mais. 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 Como vocês viram já temos o banner. O nosso estandarte. Posso-vos mostrar melhor o estandarte. Não sei se é com aquilo que nós vamos ficar. Mas foi aquilo que me apareceu. Foi aquilo que foi uma randomize. E está feito. Mas para este vídeo não ser só um olá e um tchau. Já agora mostro-vos aqui. Podemos falar já aqui dos banners. Podemos já falar aqui dos banners. Onde é que há banners? Como podem ver o banner agora. Eu acho que. Locked. Unlocked. Ok. Agora está locked. A gente vai fazer unlock. E eu tenho aqui comigo. Deixa eu ver aqui um bocadinho de semelho do tomate. Tomate ou joice. Muito bom. Já veio aqui à backpack. Guardo aqui os copos. E vou tirar aqui o heraldic scroll. A gente faz aqui um heraldic scroll. Que entretanto podemos também ver aqui a receita. Três papers. Uma string. Young Gold Nuggets. Ok. Depois fazemos aqui um right click. No heraldic. E depois temos estas imagens todas para escolher. Imaginemos que eu por exemplo. Escolho aqui o Angel Wings. Eu sei que o AI aqui não é o melhor deles todos. Mas pronto. Agora podemos mudar aqui a cor de fundo. Aliás nós temos que fazer aqui um randomize. E depois ir metendo aqui o Angel no coisa. Não é. Não fica mal. Mal. Talvez. Está mais ou menos pronto. Estão a ver. Isto para mudar a cor de fundo. É aqui. Dar-lhes mais green. Mais azuis. E blues. E por aí adiante. E aqui no de baixo. Que é difícil de mexer. Dar-lhe mais red. Menos red. E por aí adiante. Ou mais verde. Por exemplo. Fazemos done. Depois é só chegar aqui ao banner. Ao heraldic banner. Clicar. E ele passa a ter aquilo que nós fizemos. Depois. O que émos. E isto passa a identificar o nosso espaço. Não é? Tipo como se fosse coisa. Portanto. Vou tirar daqui. Só para vos mostrar aqui a receita. Novamente. E. Heraldic banner recipe. Como é que estes vasos a carregar no E. Como podem ver. São umas planks. E uns sticks. E um bocado de iron ali em cima. E fazem este heraldic banner. Mas há mais. Há outro banner. Já agora. Vou-vos mostrar. O outro que é para não ter na parede mesmo. Também é muito fixe. Banner com dois anos. Já. Este aqui. Que é basicamente a mesma coisa. Mas só que não tem os sticks em baixo. E leva o iron no meio. Basicamente. O iron muda a posição. E retira os sticks. E este fica do lado na parede. E depois. Claro. Vocês gravam os vossos banners. E fazem o vosso desenho. Oi. Fazam o vosso desenho. Colocam aí. Locket. E eu vou espalhar isto tudo. Aqui à volta. Pela nossa ilha. Eu não sei se a gente ainda vai ficar. Nesta ilha. Ou não. Ok. Não sei se. Não começamos aqui. Eu vim para aqui. Para não estar ali em cima do. Do spawn. Completamente em cima do. Do spawn. E então meti-me no barco. E esta foi a primeira ilha que apareceu. A cena da ilha. Parece-me bem. Mas. Se a gente quisesse fazer aqui um quarry. Por exemplo. Já não ia dar muito resultado. Não é? O quarry aqui era muito. Mas pronto pessoal. Seja como for. Isto é Steelcraft Monster. Ou pelo menos acho que esse vai ser o nome da série. Steelcraft Monster. Aparece-me bem. Digam-me aí a vossa. A vossa opinião. Se quiser. Em relação ao nome. Em relação ao nome da série. Deixa-me pôr aqui o Cobaltone. Bom. Cobaltone. Temos de ar. Temos de ar. Temos de ar. Sim senhora. E agora os nossos doors. Vamos guardá-los ali em baixo. Nos nossos. Neste arienzinho. Excesso. Mais um bocadinho de doors para a gente. Ok. Como já estava a dizer. Em relação ao nome da série. Eu estava a pensar Steelcraft Monster. Mas se vocês tiverem outra ideia. Por favor. Não se esqueçam de deixarem nos comentários. Se tiverem alguma pergunta. Que tiverem alguma dúvida. Em relação ao modpack. Instalação. Algum modo que eu vos possa ajudar. Não se esqueçam também de perguntar. Eu terei todo o prazer. Terei todo o prazer em ajudar-vos. Uma coisa que eu não quero que vocês me perguntem. É. E Ituga. Posso ir jogar com vocês. Não pessoal. Mais uma vez. Tal como no Steelcraft Vanilla. O Steelcraft Monster. É um servidor privado. E fechado. E nós não estamos a aceitar. Candidaturas. Estão só 12 pessoas nesta. Nesta. Nesta aventura. Ok. E são estas 12 pessoas. Que vão estar aqui nos próximos. Nos próximos meses connosco. E é tudo pessoal. Que já faz parte. Da comunidade. Eu lamento. Talvez no futuro. Possamos vir a ter. Um servidor de. Feed the Beast. Público. Digamos. Onde podemos jogar todos juntos. Mas para já. Isso. Não é possível. E bem pessoal. Mais uma vez. Obrigado pela companhia. Isto foi. Feed the Beast Monster. Mod Pack. Obrigado pelos likes. E pelas partilhas. Nos vídeos anteriores. E neste também. Não te esqueças. De comentar o vídeo. Como eu já te disse. E se é a tua primeira vez aqui. Não te esqueças também. De subscrever. Bem-vindo à família. Tirando isso. Abraços e beijinhos. Foi tudo. Adivis. Com FTB Monster. Obrigado por assistir.